Reestabelecido o sinal, Paulo Miller volta para trazer orientações sobre aquela história do incêndio do Jardim Atlântico. Como proceder com botijão de gás, ligações direto do Corpo de Bombeiros. Vai, Paulo! Oi, Polito. Nós voltamos então direto aqui do Corpo de Bombeiros para fazer a simulação com botijão de gás. Nessa situação em que o bombeiro vai simular, Tenente, o que o morador deve fazer? Bom, nessa situação a gente está simulando um incêndio na própria válvula reguladora de pressão. Então, se o botijão de gás estiver dentro da residência, o próprio morador pode vir abaixado, evitando a chama, e posicionar-se de maneira segura, inclinando o botijão a 45 graus, e retirar o botijão de dentro da residência para evitar um incêndio em toda a residência. Nunca tentar rolar o botijão ou chutar o botijão de gás para fora do imóvel? Não, porque se eu rolar eu não tenho o controle das chamas, e aí pode ocasionar um acidente ainda maior. Nesse caso, para apagar? A gente pode fechar a válvula, ou então até abafar com um pano quente, ou com algum outro objeto, obstruindo a passagem do gás. Em qualquer dessas situações, a orientação também é ligar para os bombeiros, né, Tenente? Exatamente, sempre que tiver um incidente envolvendo o botijão de gás, envolvendo gás, inclusive vazamento de gás, pode acionar o corpo de bombeiros através do número 193. Só para a gente reforçar, o botijão de gás não explode, ele tem um dispositivo de segurança ali que não deixa ele explodir? Exatamente, o botijão de gás tem um dispositivo que não deixa ele explodir, entretanto, dependendo da quantidade de calor, ele pode romper esse dispositivo de segurança e iniciar um vazamento, podendo ocasionar um incêndio dentro da residência. Por isso que é importante deixar o botijão de gás do lado externo. Pode ficar em algum abrigo, mas sempre em uma área ventilada. Esse abrigo não pode ser fechado para não acumular gás, para não ocasionar também uma explosão. Muito obrigado pelas informações. Polito, então, é isso, é preciso usar os equipamentos corretos no botijão de gás, a válvula, a mangueira dentro da validade, manter o botijão longe das chamas mesmo, a 80 centímetros, pelo menos, de distância, como o Tenente comentou. Em qualquer incidência, claro, qualquer dúvida, ligar para o corpo de bombeiros.